Olá você amigo internauta da Criativa Online, estamos em Amargosa para falar com Karine dos Santos, ela que trouxe para a reunião da CIAPA a apresentação do projeto realizado lá em Diógenes Sampaio, que é o projeto Dona Flor da Associação das Margaridas de Diógenes Sampaio. Karine, fala para o internauta da Criativa Online de que forma acontece e funciona esse projeto tão importante. Então, a gente é um grupo de mulher que trabalha com alimentos, todos os tipos de alimentos, e assim a gente produz lá na nossa comunidade para vender e estamos aí esperando, buscando auxílio para ampliar nosso negócio. Pois é, vocês vieram hoje para a reunião da CIAPA justamente aproveitar a reunião dos empresários para que ajudem vocês nesse projeto, né? Sim, sim, contamos muito com a ajuda de todos aqui. Pois é, o que é que vocês precisam? Porque para manter, claro que a ajuda financeira é importante, né? Os empresários precisam ajudar os projetos importantes como esse, de reunir as mães de família, né? Vinculadas ao Bolsa Família, para que possam também ter uma oportunidade de trabalho, não é isso? Sim, justamente. É uma questão que pesa muito, né? No nosso projeto, que muitas de nós queremos trabalhar, só que por falta de oportunidade também e por falta de tempo, para não poder abandonar o lar e aí resolvemos criar nosso projeto, para trabalhar em casa, ou pelo menos perto de casa. Nosso projeto também abrange as crianças, os filhos, né? Temos um, já separamos um local especial para os nossos filhos, para estar lá junto com a gente. Quantas de vocês já estão reunidas fazendo parte do projeto? No momento é um grupo de 17 mulheres. 17 mulheres? Eles ficam apenas na comunidade de hoje, em Sampaio, ou vocês pensam em abrir o leque mesmo para a zona urbana e outros locais aqui de Amargosa? Sim, sim. Pretendemos montar a nossa loja aqui em Amargosa, mas no momento a prioridade é a nossa cozinha comunitária. Como eu já tinha falado antes, não temos muito espaço, muita estrutura para estar produzindo nossos alimentos. Carine, o poder público tem ajudado no projeto também ou não? Legislativo e existindo ou não? Um sim, o outro não. Estamos aí esperando legalizar também a questão da associação para estar contando com a ajuda da prefeitura aqui de Amargosa. É importante. Obrigado, Carine. Só procurar aqui a ativa que estaremos também acompanhando e apoiando o projeto de vocês. Bom trabalho, sempre. Obrigada. Música Música Legenda por Sônia Ruberti